Não Se Esqueça Escuro do meu quarto E de manhã ver o sol sair Conviver com esse fracasso Amanhã Vou dar meu primeiro passo Amanhã Quero voar muito mais alto Amanhã Vou dar meu primeiro passo Amanhã Quero voar muito mais alto Só pra não ter que conviver Com a falta que você me faz Só pra não ter que conviver Com tudo o que me faz lembrar Só pra não ter que conviver A falta que você me faz Só pra não ter que conviver Com tudo o que me faz lembrar Você 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 Não se esqueça que estou aqui Perdida nesse passo Onde às vezes eu até pensei Sentir o seu abraço Quantas noites eu sem dormir Chorei Escuro do meu quarto E de manhã ver o sol sair Conviver com esse fracasso Amanhã Vou dar meu primeiro passo Amanhã Quero voar muito mais alto Quero voar muito mais alto Amanhã Quero voar muito mais alto Amanhã Quero voar muito mais alto Só pra não ter que conviver Com a falta que você me faz Só pra não ter que conviver Com tudo o que me faz lembrar Só pra não ter que conviver Com a falta que você me faz Só pra não ter que conviver Com tudo o que me faz lembrar Você 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 Música 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 Legenda Adriana Zanotto